Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Várias pessoas me escrevem falando o seguinte Maurício, eu me converti ao catolicismo ou eu voltei para a igreja católica Aí, um amigo que estudou comigo por muito tempo que eu tinha como irmão praticamente ou uma pessoa que eu trabalhei a vida inteira com ela que também nós tivemos uma amizade ou um vizinho de muito tempo ou uma turma de amigos começaram a me evitar começaram a me tirar do meio começaram a me deixar no vácuo começaram a não conversar mais comigo me isolaram o que que eu faço? Muitas pessoas me escrevem perguntando isso daí, gente Sim! E eu vou aqui falar em vídeo o que eu costumo responder para as pessoas quando me perguntam muitos, muitos, mas muitos mesmo jovens porque os jovens conservam a amizade desde a época do colégio já tem já uma turma também da época do colégio do trabalho, enfim da universidade e depois que a pessoa se torna católica essa turma começa a se afastar dela ou um amigo ou dois muitos jovens também jovens que vieram de família protestante e depois se converteram ao catolicismo começaram a ser isolados pela própria família também eu recebi relatos desse tipo coisa muito triste uma coisa muito triste muito infeliz e assim eu vou falar sobre a questão das amizades gente eu quando eu voltei para a Santa Madre Igreja Católica em 2006 eu já cheguei a falar aqui que fui batizado na Santa Madre Igreja Católica né fiz os sacramentos né e tudo mais porém eu não vivia como católico não não vivia fui voltar para a igreja em 2006 né um dia eu vou contar essa história para vocês e quando eu voltei para a igreja em 2006 e comecei a falar para as pessoas que tal dia eu ia fazer a confissão tal dia eu ia à missa tudo mais né ou sobre a questão da Semana Santa né sobre a Páscoa as pessoas começaram principalmente amigos que eu considerava muito pessoas que eu estudei a vida inteira e tal começaram a me olhar com uma cara assim estranha é estranha e assim alguns não se afastaram mas desde então começaram a a me retirar do meio não me chamaram mais para é para ir a alguma festa ou alguma coisa do tipo não me cortaram totalmente outros viraram a cara não tinha nada mais né e naquela época eu era muito jovem e eu sempre ficava atrás disso aí depois eu comecei a ter um pouco mais de consciência depois que eu comecei a trabalhar em uma vida intelectual realmente comecei a investir mais o meu tempo dentro da questão dos estudos né dentro da questão de teologia história e comecei a deixar certas coisas de lado né começo quando eu você tá envolvido com algo com pessoas e tudo mais você considera essas pessoas inclusive extensão da sua família muitas vezes os jovens consideram os amigos uma extensão da família deles e depois vê que esses amigos já não conversam mais com eles porque eles se tornaram católicos né isso aí é um baque gigantesco né e eu digo pra você o seguinte não desanime não desanime e se esta pessoa essas pessoas aí é não estão mais conversando contigo ou ou tem evitado você fica naquela situação morna sabe aquela situação horrível né do cara não falar mas fica naquilo sabe é fala oi tal conversa alguma coisa mas sempre tem alguma coisa aí no meio incomodando a pessoa não fala é esse tipo de pessoa é deveras ela não te considera como amigo não te considera porque se fosse seu amigo é ela não faria isso com você não te trataria com indiferença por você é ter vindo para a santa igreja católica ter se convertido ou ter voltado para a igreja não trataria você dessa forma é não não te trataria desse jeito então essa pessoa não é seu amigo essas pessoas é aí eu vou eu vamos direto ao assunto aqui é e dois procure amigos que realmente você possa contar procure na sua cidade ou também na internet pessoas que você possa conversar por exemplo sobre questões de teologia sobre história da igreja ou monte um grupo na sua cidade ou faça faça um grupo em sua paróquia é procure pessoas é que agreguem algo que você vai se sentir bem que você vá lá conversar com elas que você tenha uma dificuldade e você vá lá conversar com elas é agora esse negócio aí ah eu perdi tal amigo tal amizade não era seu amigo cara não era o que você pode fazer por essas pessoas que se afastaram de você reze por elas reze por elas é o que eu sempre faço é porque amigo é aquele cara que está do seu lado aquele cara que vira as costas para você e começa a falar de você para o outro olha ele se tornou católico aquilo eu tive um amigo que estou com muito tempo comigo atrás na época do primário é de muito tempo gente muito tempo é não vou falar aqui minha idade mas de muito tempo mesmo é ele chegou a insinuar que eu depois que eu me tornei católico que eu era maluco sim sim é inclusive nas redes sociais publicamente só muito tempo atrás também eu achei isso um absurdo e eu falei não você não é meu amigo você não é meu amigo cara porque se você fosse meu amigo você não faria isso né fazer esse tipo de coisa e ir expondo né não é meu amigo então pare de ficar atrás desse tipo de situação né e também quando a gente começa uma vinda intelectual as nossas amizades elas se centralizam em torno dela eu depois que eu comecei a estudar comecei o apostolado aqui eu comecei a ter contato com tanta gente que tá na mesma situação que a minha a gente começou a conversar direto né e essa que é a situação que nós encontramos muitas vezes né e desde católicos que por muitas vezes são deixados de lado ou os jovens que vieram de famílias protestantes que se convertem ao catolicismo e me falam situações terríveis que fizeram coisas assim tristes até coisas cruéis né então até a questão de família isso aí é complicado eu sei que eu também tenho uma parte da minha família é uma parte da parte da minha mãe que é protestante eu sei eu já falei aqui várias vezes é é difícil gente muitas vezes você tem que rezar bastante pegar o rosário e rezar rosário é que que nos dê forças que nossa senhora nos ajude mas então é isso gente essa mensagem que eu tenho para falar para você um essas pessoas não eram seus amigos e verdade dois procure amigos e verdade né procure alguém que valorize o que você faz que te ajude que você ajude essa pessoa que você tenha uma vida né dentro da questão de interesse teológico questão de interesse histórico é uma conversa de conteúdo é porque hoje temos muitas conversas por aí é realmente no meio é de uma certa juventude decadente é que não tem conteúdo nenhum o que que você vai querer saber desse tipo de conversa é esse tipo de conversa não faz falta tchau pegue suas coisas é e vai embora é e pior ainda tem certos tipos de conversa que te levam ao pecado te levam a concupiscência tem que tomar muito cuidado com que tipo de amizade que você tenha principalmente se essa amizade não reconhece você como católico ou começa a zumbar de você ou se afasta de você se afaste deles se afaste e reze por essas pessoas também e procure amigos de verdade na sua cidade devem ter pessoas os grupos as paróquias vai ajudar a sua paróquia vai ajudar o padre da sua paróquia é sai um pouco vai conversar com lá na paróquia daí você vai fazer amizade lá ou também em tantos e tantos grupos organize iniciativas na sua cidade é para ajudar as pessoas a conhecer a igreja católica trazer pessoas para a igreja a mostrar a história do Brasil uma história católica assim gente tem tanta coisa para fazer aí as pessoas ficam atrás desses tios aí que só falam tonterias coisas que não anexam nada e muitas vezes as pessoas acabam indo pecado junto com eles né então tente ajudar essas pessoas rezando por elas e comece também converse olha eu vou na paróquia tal venha lá conhecer a gente quem sabe também você ajuda essas pessoas a trazer elas para a igreja mas reze pela conversão reze por elas também gente se inscreve no canal faça parte do nosso grupo no telegram link está abaixo na descrição você vai falar comigo nas redes sociais tá bom forte abraço fiquem com Deus salve maria imaculada viva cristo rei reze bastante até breve